Oi, oi meus amores! Então, nós vamos dar início a nossa aulinha de hoje. Vai ser esse encaixe aqui do pé do vaso, tá? Bem bonito, assim como vocês estão vendo, olha só. Este daqui é o encaixe do pé do vaso, do modelinho aí, é meu sucesso, tá? É o modelo meu sucesso. Nós já temos aí a videoaula do tapete da pia e temos também a videoaula do encaixe da tampa do vaso, tá? Vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o passo a passo do tapete da pia e da tampa do vaso, caso vocês queiram estar fazendo aí o kit de banheiro 3 peças, tá? E aí, nós vamos dar sequência agora nessa aula maravilhosa que é dessa peça aqui, tá? Lembrando aí que ela ficou com a medida de 62 cm, medindo daqui até ali a pontinha daquela peça ali. E por 49 cm de largura, tá? Então, ficou assim a nossa peça. Então, bora lá dar início a nossa aulinha. Bom, meus amores! Então, desejo aí que todos sejam bem-vindos aqui a mais esse vídeo do canal. Iniciando aqui com vocês a produção aqui, né? O vlog, na verdade, uma videoaula, né? Estão acostumados a fazer vlogs aí. Dessa peça daqui que é o encaixe do pé do vaso, tá? O encaixe do pé do vaso, meu sucesso. Vou estar passando aqui pra vocês a videoaula, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o passo a passo aqui é dois squarezinho, tá? Caso você queira estar fazendo da mesma forma aí que eu fiz, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o passo a passo aqui dois squarezinho, tá? Então, pro encaixe do pé do vaso, eu utilizo aqui, ó, duas florzinhas, tá? Duas florzinhas emendadas juntas. Ou você pode também estar fazendo separada, tá bom? Aí vai a seu critério. Eu vou estar fazendo as minhas aqui juntinhas, tá? Então, a aulinha que eu vou estar fazendo é deles juntas aqui pra vocês, tá? Então, bora lá que nós vamos dar início aqui o nosso passo a passo. Então, vou estar utilizando aqui, ó, o barbante de número seis, tá? Todos os fios aqui que eu utilizei foi de ordem de número seis. Então, vou estar utilizando aqui, ó, esse daqui eu utilizei o Havana pra estar fazendo o miolinho da flor. Utilizei aqui o branco pra estar fazendo aqui a minha florzinha. E o verde abacate mescladinho aqui pra estar fazendo a parte das folhas, tá? Então, vou estar utilizando aqui o barbante Havana, tá? Pra estar fazendo, que é o mesmo aí que é o telha, tá? E vou estar utilizando também um pouquinho de branco, tá? Também pra fazer aí os detalhes também de fio número seis, tá? Então, bora aí dar sequência aqui a nossa aulinha. Olha só. Vou pegar aqui o meu squarezinho, vou pegar aqui o meu fio, ó. Vou segurar aqui e vou dar duas laçadinhas, tá? Ó, segurando a pontinha do fio. Vou vir aqui, ó. No cantinho, tá? Ó, no cantinho, você coloca ele assim, você coloca do canto direito. No caso, ele de frente pra você, ó, o cantinho daqui, tá? E não o de cá. A gente vai iniciar por aqui. Ó, vou fazer aqui um ponto alto. Se você quiser, você pode estar amarrando o seu fiozinho aqui e subir duas ou três correntinhas pra servir de ponto alto também, tá? Não tem problema. Laço, venho aqui nesse mesmo cantinho e coloco aqui mais dois pontos altos, tá? Ó. Então, eu tenho aqui três pontinhos altos. Vou fazer duas correntes, laço, venho aqui, ó, no próximo espacinho e faço aqui três pontos altos, tá? Três pontos altos, duas correntes, no próximo espacinho, três pontos altos. Faço duas correntes, agora eu vou vir aqui, ó, na junção, né, que é na minha emenda aqui dos squares, tá? Ó, na emenda, eu vou fazer um aqui, ó, no primeiro espacinho, vou fazer um ponto alto, vou fazer um ponto alto em cima aqui, ó, desse ponto baixo, que eu tenho aqui na minha emenda. E vou fazer um ponto alto aqui no próximo espacinho. Tá? Então, eu fiquei aqui com o meu grupinho de três pontos altos. Faço duas correntes, próximo espacinho, três pontos altos. Ó. Fiz aqui meus três pontos altos, vou fazer duas correntes. Vou vir aqui, ó, no próximo espacinho e vou fazer três pontos altos. Três pontos altos. Duas correntes. No próximo aqui, que é o leque, ó, eu vou fazer novamente três pontos altos, porque essa parte aqui, ela vai ficar arredondada, tá? Então, vou fazer aqui dentro do leque, três pontos altos. Faço duas correntes. No próximo espaço, três pontos altos. E a gente vai seguindo fazendo assim, tá? São três pontos altos dentro dos espacinhos. Três pontos altos. Três pontos altos. Duas correntes. Próximo espaço, novamente, três pontos altos. Tem um fiozinho branco aqui pra me arrematar depois. Duas correntes. Aqui no próximo cantinho, ó, novamente, fazemos aqui três pontos altos, tá? Ó, três pontos altos. Duas correntes. Próximo espaço, três pontos altos. Ó. E aí, ele vai ficando assim. Essa parte aqui, ele vai ficar arredondadinha também, mesmo, tá? Que é onde a gente vai vir com o nosso espiral. Aqui, agora, eu faço, ó, duas correntes. Próximo espacinho. Três pontos altos. Duas correntes. Cheguei aqui na minha emenda, ó. Vou fazer igual do outro lado. Desse lado, aqui nesse cantinho, eu faço um ponto alto. Aqui no meio, ó, entre um pontinho e outro, eu faço aqui um ponto alto. E do outro ladinho, aqui no outro cantinho, eu faço também um ponto alto. Aqui, agora, eu faço duas correntes. Vou pro próximo espacinho e faço três pontos altos no mesmo lugar, tá? Ó, três pontos altos. Duas correntes. No próximo espacinho, três pontos altos. Pronto, ó. Agora, cheguei aqui no meu cantinho novamente, ó. Esse canto aqui. Aí, esse canto aqui, a gente vai trabalhar diferente, né? Porque é o encaixe do pé do vaso, tá? Então, a gente vai fazer aqui três pontos altos. Vamos fazer duas correntes. Vamos vir no mesmo lugar e fazer três pontos altos. Ó. A gente vai fazer duas correntes. No próximo espacinho, três pontos altos. Duas correntes. No próximo espaço, três pontos altos. Agora, aqui, eu vou fazer duas correntinhas. E vou vir aqui, ó, dentro do leque, ó. Onde eu só tinha feito três pontos altos, eu vou fazer aqui dentro desse mesmo leque. Mais três pontos altos, que é pra fechar aqui o nosso leque, tá? E eu faço só a metade, porque já fica no jeito de eu fazer aí, levantar pra fazer a próxima carreira, tá? Que aí, eu faço assim, ó. Tá vendo? Eu tenho metade aqui e metade do outro lado. O que que eu faço? Eu faço uma corrente. Venho aqui, ó, no... Em ciminha do ponto aqui, ó. Faço um ponto baixo, ó. Então, aqui, eu já tenho o meu leque, novamente, fechado. E aí, eu vou começar aqui na metade do leque pra fazer novamente. Aí, aqui, eu faço, ó. Coloco a minha agulha dentro do espacinho. E faço um ponto baixo. Então, aqui, eu já tenho um ponto baixo. E faço uma corrente. Agora, aqui, eu já tenho o meu primeiro ponto alto. Laço, venho aqui, ó, dentro do espaço. E faço aqui meus mais dois pontos altos. Então, já tenho, novamente, aqui, ó. Metade do meu leque, tá? Então, depois, na hora que eu finalizar aqui a carreira, eu vou finalizar da mesma forma aqui, ó. Colocando a outra metade aqui. Tá? Então, vai ficando assim. Deixa eu cruzar esses pontinhos aqui, ó. Que eu cruzo ele aqui, ó. Nas correntinhas. Que daí, eu trabalho em cima dele, tá? Ó. Eu vou caminhando. Com ele. Até onde eu for trabalhar, ó. Aqui, ele não vai dar pra chegar aqui. Depois, aqui, eu arremato ele, tá? Ó. Duas correntes. Venho aqui, ó, no próximo espacinho. E vou fazer... Três pontos altos. Duas correntes. Aqui na lateral, vai ser tudinho assim, tá? Vai ser duas correntinhas de separação. Três pontos altos pra cada espacinho, tá? Não tem mudança. É só... É só isso mesmo. São três pontos altos dentro de cada espacinho. Separados por duas correntinhas. Fazer aqui até chegar ali na... Na parte da curva. Pra mostrar pra vocês. Ó. Bora lá. Aqui, ó. Vamos fazer... Até aqui. Três pontos altos. Mostrar pra vocês aqui, tá? Ó. Eu tenho aqui, ó, o do leque, tá vendo? Eu tenho aqui o leque, né? E aqui eu tenho os três pontinhos em cima do leque. A gente vai começar a trabalhar, fazer o nosso espiral aqui, ó. Nesse daqui, que é um antes do leque, tá? Aí a gente vai trabalhar aqui, ó. Um, dois, três, quatro e cinco. Até esse do leque, tá? A gente vai começar por aqui antes do leque e vai terminar nele em cima aqui do leque, tá? É assim que a gente vai fazer o nosso espiral. Então, aqui, ó. Eu vou fazer aqui uma correntinha, tá? Se você quiser, você pode fazer duas. Mas eu só faço um, porque senão fica sobrando um pouquinho de ponto aqui na minha tensão, tá? Então, pulo aqui o primeiro ponto. Vou para o segundo. E faço aqui um ponto alto. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. No próximo, aqui, ó. Já dentro do espaço, ó. Eu vou trabalhar aqui três pontos altos, tá? Somente nessa carreira aqui que eu faço esses três pontos altos aqui dentro do espacinho. Nas demais carreiras, eu só trabalho com dois, tá? Mas nesses daqui, eu sempre trabalho com três, que é para não ficar repuxando o meu trabalho. Então, eu sempre fiz assim com três, tá? Mas se você fizer com dois e der certo, não tem problema. Mas eu faço com três. Fiz duas correntinhas, ó. Vou pular aqui o primeiro ponto, vou vir no segundo. E vou fazer aqui um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Dentro do espacinho aqui, eu faço três pontos altos. Duas correntes. Pulo o primeiro ponto, no próximo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E dentro do espacinho, vou fazer aqui três pontos altos. Duas correntes. Venho aqui, ó, no pontinho. Pulo um ponto, né? Faço no segundo e no terceiro. E aí, três pontos aqui dentro do espacinho. Eita! Pronto, retornando. Passou a molecada aqui gritando, os cachorros começaram a latir. Duas correntes. Vou aqui, ó, pular o primeiro ponto. No próximo, eu faço um ponto alto. Mais um ponto alto no próximo ponto. E três pontos altos dentro do espacinho. E aqui, eu terminei a minha parte das hélices, tá? Que é aqui o nosso catavento, ó. Tá? Então, eu começo aqui, ó, nesse aqui, que é antes do leque, ó. Então, eu faço um, dois, três, quatro, cinco, tá? Aí, nesses aqui, agora, a gente não trabalha, né? A gente vai trabalhar somente dentro do espaço. Tá bom? Então, eu vou fazer toda a minha carreira aqui. E aí, eu volto com vocês, tá? Lembrando que são duas correntes de separação. E dentro dos espacinhos, a gente faz três pontos altos, tá? E aí, quando chega lá no cantinho, ou nesse canto aqui, a gente faz um canto. Três pontos altos, duas correntes. Até chegar aqui, aqui, a gente fecha. Igual, eu fechei aqui a primeira carreira com vocês. Vão fechar normalmente. E vão seguir aqui fazendo, tá? Os três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Até chegar aqui. Chegando aqui, eu retorno aí com vocês, pra gente dar sequência, tá? Aqui em cima, que vai ser... Vai ter uma modificação aqui, porque eu não faço três pontos altos aqui, tá? Então, bora lá. Fiz aqui, ó. Até, ó. Carreirinha de bloquinho. Até um espacinho antes aqui, ó. Do meu aumento, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Uma corrente. Vou vir aqui, ó. Vou pular um ponto, vou vir no próximo e fazer aqui um ponto alto. Aí, vou fazendo um ponto alto pra cada ponto de base, tá? Ó. Chegou aqui no final? Agora, dentro do espacinho, eu vou fazer apenas dois pontos altos, tá? E agora, por toda a carreira, vai ser assim. Apenas dois pontos altos aqui na nossa partezinha da curva, tá? Duas correntes, pulo o primeiro ponto, vou aqui no próximo e faço um ponto alto. Tá? Então, eu vou seguir assim até fazer aqui, ficar com um total de cinco carreiras. Tá bom? Lembrando aqui, ó. Que aqui nós vamos seguir fazendo as hélices, tá? Aqui na parte oval. Ó. Nessa parte aqui, a gente vai sempre fazer aqui as hélicesinhas, tá? Colocando dois pontos altos aqui dentro do espacinho. E pulando aqui o primeiro ponto. E aqui vai ser ponto... É, três pontos altos dentro de cada espacinho. Separados por duas correntinhas, tá? Então, nós vamos fazer aqui até ficar com cinco carreiras aqui. Eu tô com uma, duas, tô na terceira. Então, quando eu ficar com cinco carreiras, eu volto aí novamente com vocês. Bom, meus amores, finalizei aqui, então, ó. Minhas cinco carreiras, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, tá? Aqui, o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma corrente. Vou vir aqui, ó. Na... Na cabecinha aqui do ponto alto. E vou fazer aqui um ponto baixo, né? Que é pra servir como se fosse a outra correntinha desse lado de cá, tá? Aí, o que que eu faço aqui agora? Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, Doze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta correntes, tá? Aí, eu vou fazer mais uma aqui, que é pra prender o fio só, tá? Trinta correntinhas aqui, ó, que é pra gente fazer aqui a nossa perninha, tá? E aqui, eu posso arrematar aqui esse fio. Tá? Ó, arrematei. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar aqui, ó, vou amarrar aqui desse outro lado, tá? Porque desse lado aqui já tem uma perninha, né? Então, eu vou amarrar o meu fio aqui, tá? Ó, nessa correntinha aqui, ó, vou amarrar bem aqui do cantinho. Vou amarrar aqui o meu fiozinho. Tá? Amarrar, dar um nozinho bem apertado, depois nessa ponta aqui você vai trabalhar nela. Tá? Aí, você faz o seu arremate aí da forma que você achar melhor. Aqui, o que que eu vou fazer? Vou fazer trinta correntinhas, tá? Que foi a mesma quantidade que eu fiz lá. Ó, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, né? Trinta correntinhas. Vou virar aqui, ó, o meu trabalho aqui tá do lado direito, né? Vou virar aqui, agora eu vou trabalhar aqui do lado avesso. O pé do vaso não tem problema você trabalhar assim do lado avesso, porque você vai trabalhar avesso direito. A não ser que você queira tá arrematando o fio, tá? E trabalhar só no lado direito, mas eu trabalho ele do lado avesso mesmo, tá? Ó, então, tenho aqui minhas trinta correntinhas, ó. Eu vou fazer aqui agora, eu vou segurar na vinte e nove, vou deixar trinta aqui, vou segurar aqui na vinte e nove, tá? Que eu vou trabalhar aqui em cima da vinte e nove. Vou fazer aqui, ó, mais duas correntes, vou vir aqui, ó, na vinte e nove, e vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Porque a trinta, né, já é com essas duas correntes que eu fiz aqui, então, já serviu aqui de ponto alto essas três correntinhas. Vou voltar aqui, ó, e fazer mais um ponto alto na próxima correntinha. Então, já tenho meu primeiro grupinho aqui de três pontos altos. Eu venho aqui, faço duas correntes, vou pular duas correntes aqui de base, né, das duas correntinhas, vou vir na terceira e vou fazer um ponto alto. Fiz meu ponto alto, vou vir na próxima, fazer um ponto alto. Na próxima, faço aqui um ponto alto. Faço duas correntes. Venho aqui, ó, pulo duas correntinhas. E faço mais três pontos altos aqui, um em cada ponto. Três pontos altos. Duas correntes, pulo duas correntes, venho no próximo e faço três pontos altos, um em cada correntinha. Ó, um dentro de cada correntinha. Eu tô trabalhando aqui pelo avesso da correntinha, tá? Que o lado direito ficou pro outro lado, ó. Como vocês podem ver, esse aqui é o lado avesso, tá? Faço duas correntes, pulo duas correntes aqui, venho na terceira e faço aqui três pontinhos altos. Vou fazer duas correntes, pulo duas, venho aqui, ó, e faço mais três pontos altos, um em cada correntinha. Ó, faço duas correntes. Vai sobrar aqui agora, ó, duas correntinhas, né? Mas essas correntinhas é pra sobrar mesmo, que é o do espacinho. Aí, eu vou vir aqui onde é o cantinho, ó, vou vir aqui onde eu amarrei o pontinho, vou fazer um ponto alto. Ó, aqui onde eu amarrei mesmo o fio, faço aqui um ponto alto. Ó, tá vendo? E aqui sobrou duas correntinhas. E aqui dentro aqui, ó, desse lequinho, né, eu faço mais dois pontos altos. Aí, aqui agora eu já tenho meu grupinho de três pontos altos. Tá vendo, ó? E aqui, olha só, eu tenho a minha perninha com seis grupinhos, tá? Ó, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos, tá? Em cima aqui dessa perninha. Vou trabalhar aqui agora da mesma forma, né, que eu vinha trabalhando, só que agora pelo lado do avesso, tá? São três pontos altos dentro do espacinho, separados por duas correntinhas, tá? Da mesma forma, até chegar lá nas correntinhas. E aí, a gente vai trabalhar da mesma forma que trabalhou desse lado aqui, a gente vai trabalhar lá também, tá? Aqui, ó, você vai trabalhar, só que como você tá indo do lado avesso, você vai trabalhar ao contrário, né? Aqui você vai fazer dois pontos altos aqui, vai trabalhar em cima e vai pular um aqui, ó, tá? Você vai só seguir aqui a mesma sequência aqui, ó, da carreira de baixo, você segue fazendo essa próxima aqui, tá? Porque como ele fica ao contrário, se você não prestar atenção, você se perde ali, tá? Eu já fiz muito isso, quando eu ia ver, tinha errado, né, que a gente bota na cabeça que é do jeito, e aí na hora que a gente vai trabalhando, a gente acaba errando, né? Então, somente isso mesmo que tem que prestar atenção, tá? Mas aí, eu vou trabalhar aqui essa minha carreira e volto com vocês lá no finalzinho, tá? Aqui, ó, pra gente dar sequência daqui pra frente, tá? Lembrando que aqui você só tem que prestar atenção porque você vai estar trabalhando aqui do lado do avesso, tá? Cheguei aqui no final, ó, tá? Onde eu vou começar aqui a trabalhar nas minhas correntinhas. Fiz duas correntes aqui e vou laçar, vou vir aqui, ó, dentro do espacinho. Aqui nesse espacinho, eu vou fazer aqui, ó, dois pontos altos. Eu venho aqui, ó, em cima aqui onde eu comecei, ó, os pontinhos, né? Tem um pontinho aqui, você pode fazer dentro também, mas eu prefiro fazer aqui, ó, tá? Então, eu pego aqui nessa correntinha e faço aqui meu ponto alto. Prontinho. Aí, eu faço duas correntes e eu vou trabalhar agora em cima dessa correntinha aqui, né? Fazendo duas correntinhas de separação e bloquinhos de três pontos altos. E aqui, eu vou contar aqui da mesma forma, ó, vou pular um, dois, vou vir aqui, ó. Mosquitinho aqui me perturbando. E vou fazer o meu bloquinho de três pontos altos. Deu uma agarradinha aqui, que a gente tá trabalhando na correntinha pelo avesso. Aí, às vezes, a gente, ó, tá? Duas correntes, pulo duas correntes e venho aqui na próxima e faço aqui o meu ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E na próxima, mais um ponto alto. Então, tem o meu bloquinho. Duas correntes. Uma, duas, pula duas e faz aqui o nosso bloquinho. Então, vou fazer a minha aqui até o finalzinho. Até a gente ficar com três bloquinhos separados por duas correntes, tá? Ó, mais um. Trabalhar nas correntinhas pelo avesso dá mais trabalho do que normalmente, né? Do que trabalhar ela pelo lado direito normal. Na hora de pegar na correntinha aqui, ó. É mais complicado um pouquinho do que a correntinha normal. Pelo lado direito, né? Mas, bora lá, dá certo. Ops, escapuliu. Duas correntes. Pulo aqui, ó, uma, duas. Venho aqui e faço... Três pontos altos. E trabalhei aqui na última. Aí, aqui, eu posso apertar, tá? Esse último pontinho aqui, porque a gente não vai mais trabalhar ele, ó. Tá? Depois a gente arremata. Então, eu fiquei aqui, ó, com um. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis bloquinhos. Igual do outro lado, tá? Então, aqui, agora eu vou virar o meu trabalho. Agora, eu vou trabalhar pelo lado direito, ó. Tá? Olha só. Vou trabalhar pelo lado direito fazendo a mesma coisa, tá? Vou só dar sequência aqui na carreira. Aqui, agora, nós já estamos com as nossas perninhas prontas. O que que eu vou fazer? Aqui, ó, como tem um bloquinho, aqui vai ser um espacinho, né? Duas correntes pra servir de ponto alto, duas de separação. Laço, venho aqui, ó, dentro da... Da meu espacinho e faço três pontos altos. Então, vai ser a mesma coisa, tá? Eu vou fazer isso por mais duas carreiras. E aí, eu volto com vocês, que daí a gente vai trocar de cor, tá? A gente vai fazer aquele detalhezinho lindo ali em branco, tá? Então, eu vou fazer aqui mais duas carreiras. Que daí a gente vai ficar com três carreirinhas aqui, ó, na perninha, tá? A sequência é a mesma, tá? Toda aqui, ó, dentro dos espacinhos são três pontos altos separados por duas correntinhas. Aqui na parte das hélices continua a mesma coisa. Onde tem aumento, você vai colocar o aumento, né? Que aqui, ó, dentro dos espacinhos, você vai colocar dois pontos altos. E vai deixar o primeiro sem trabalhar, tá? Então, bora lá fazer aqui mais essas duas carreirinhas. E aí, eu volto com vocês. Prontinho, ó. Fiz aqui as minhas três carreiras, tá? Ó, na cortelha. Uma, duas, três. E aqui, eu já arrematei o meu fio, tá? Olha só. Então, dei sequência mesmo aqui na peça. Então, eu arrematei o fio, porque a gente vai trocar de fio agora. Vamos fazer a mesma sequência, tá? A sequência vai ser a mesma, é só que eu vou trocar de fio. Trocar de cor aqui pra poder fazer um detalhe. Mas a sequência vai ser a mesminha, tá? Onde tem as hélices, você vai colocar a hélice. E onde tem os pontinhos altos aqui, eu vou fazer duas laçadinhas, né? Eu vou vir aqui, ó, no primeiro pontinho, pra fazer meu ponto alto. Ó, fiz meu ponto alto, faço duas correntes, venho aqui, ó, dentro do próximo espacinho. E vou fazer aqui três pontos altos, tá? Aqui, eu tô fazendo essa carreirinha aqui, que ela é de destaque, eu tô fazendo ela do lado direito, tá? Porque como eu tive que cortar o fio, ó, a última carreira eu fiz do lado do avesso. Mas como aqui eu cortei o fio, né? Então, comecei aqui pelo lado direito, tá? Então, aqui nós vamos dar sequência. Vamos fazer isso até chegar lá no final. Quando chegar no final, vou arrematar o fio, tá? Vou cortar esse fiozinho novamente. E aí, vou pegar novamente o meu fio telha, tá? Vou pegar o meu fio telha e vou dar sequência aqui também, novamente, a mesma coisa, da mesma forma, tá? Sem mudar, só onde tem aumento, você vai fazer aumento lá nas hélices, que é aqui nessa parte aqui, ó. E aqui vai ser sempre assim, três pontos altos separados por duas correntinhas, tá? Então, vou fazer aqui essas minhas duas carreiras, que é só da sequência, tá? Tem gente que fala assim, ah, você não mostrou como é que faz. Eu tô mostrando, olha só, é a mesma coisa. São três pontos altos dentro do espacinho, separados por duas correntes. E aqui vai ser sempre a mesma coisa. Você vai pular o primeiro ponto, vai fazer aqui, ó, um em cima de cada um, dois dentro do espacinho, faz duas correntinhas, tá? Por isso que eu falo que é a mesma coisa, tá? É só sequência. Então, eu vou fazer essa carreira aqui de branco, só uma carreira, tá? Ui, caiu ali o meu rolinho. Então, é só uma carreira de branco, vou arrematar o fio lá no final e vou voltar com o telha novamente pelo lado direito e vou fazer mais uma carreira igual, tá? Vou fazer mais uma carreira, aí sim eu volto com vocês, que daí vai ter mudança, né? Aí eu volto pra mostrar pra vocês. Cheguei aqui no final da minha carreira, ó, como eu falei pra vocês, eu fiz aqui, ó, dei sequência, né? Segui aqui fazendo a de branco todinha normal, ó, tá? Aumento aqui em cima do aumento. Depois vim com essa daqui, ó, que é o telha novamente, fiz a mesma sequência, tá? Agora sim nós vamos mudar. Aqui agora, eu vou fazer somente bloquinhos, tá? Não vamos ter mais aquela parte dos aumentos. Eu vou subir aqui, ó, duas correntes pra servir de ponto alto, mais duas correntes de separação. Vou vir aqui, ó, dentro do espacinho e vou fazer três pontos altos. Tá? Três pontos altos. Faço duas correntes. Correntes no próximo espaço, três pontos altos. Eu vou fazer aqui bem rapidinho, ó, que é só até chegar aqui, tá, ó, chegando aqui com os bloquinhos, tá? Aí eu volto a falar com vocês e fazer mais devagar pra poder explicar pra vocês, tá? Por enquanto aqui é só bloquinho mesmo, dentro dos espacinhos, e separado aí por duas correntinhas. Por isso aqui que eu vou fazendo rápido, não tem problema, tá? É só vocês dar sequência aí. É três pontos altos dentro do espacinho, separado por duas correntinhas. A gente vai dando sequência. Ia pausar o vídeo até chegar lá, mas como não é muito longe, né, não são muitos pontos, eu vou fazendo aqui com vocês mesmo. Já estamos quase chegando lá. O vídeo só vai ficar um pouquinho maior, né, e quando a gente pausa a gente corta um pouquinho mais do vídeo, né? Ó, já estou chegando. Duas correntes, pronto, ó. Fiz aqui meu último bloquinho, ó, dentro do espaço, né, dentro do último espacinho. Que é o espacinho que nós temos, tá? Ó, então aqui agora o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar aqui, ó, vou fazer duas correntes. E vou fazer... Aqui eu vou trabalhar só uma correntinha, tá? Duas correntinhas, gente, eu que estou confundindo. Tá? Duas correntes. O que que eu vou fazer? Eu vou pular esse primeiro ponto aqui, ó. Vou vir em cima do próximo ponto. E vou fazer um ponto alto. Vou fazer mais dois pontos altos, um pra cada ponto, ó. Vou ter um bloquinho de três pontos altos. Vou fazer duas correntes, vou pular um ponto, vou vir no próximo e vou fazer aqui... Um ponto alto pra cada ponto. Então, eu vou ter três pontinhos aqui, um bloquinho de três pontos altos novamente. Tá? Ó. Duas correntinhas, pulo um ponto, venho no próximo e faço aqui o meu bloquinho. Três pontos altos, um pra cada ponto. Ó. Deixa eu tirar minha peça daqui, que daí vai dar pra vocês verem melhor. Tá? Olha só. Então, aqui eu tenho... Sigo fazendo bloquinhos, tá? Aqui eu vou fazer, ó, duas correntinhas e vou fazer um bloquinho aqui, ó, dentro desse espaço. Que é entre uma hélice e outra, nós temos aqui um espacinho, tá? Então, faço aqui também três pontos altos. Duas correntinhas, pulo o primeiro ponto. Vou aqui no próximo e faço um ponto alto pra cada ponto. Completando aqui três pontos altos pra fazer um bloquinho. Ó. Tá? Então, eu vou fazer isso por toda a minha volta. Duas correntes, venho aqui, ó, pulo um ponto. Faço três pontos altos, um em cada ponto, ó, fazendo aqui um bloquinho. E assim eu vou dando sequência, tá? Então, eu vou fazer aqui por toda a minha carreira, tá? Na hora que a gente chegar lá no final, a gente vai retornar aí com vocês, tá? Ó. Vou fazer aqui por toda a minha volta, fazendo três. Cada em cima de cada pizzazinha dessa daqui, ó, nós vamos ter três bloquinhos, ó. Tá? Três bloquinhos. Um, dois, três, tá? Vamos ter três bloquinhos. Então, eu vou fazer por toda a minha carreira e volto com vocês. Tá? Retornando aqui, pra poder mostrar pra vocês aqui, ó, que nesse último aqui, eu falei pra vocês que cada um ia ter três, né? Mas em cima desse último a pizzazinha aqui, ó, a gente vai ter que ter quatro bloquinhos, tá? E não três. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui duas correntinhas, né? Ou se você preferir, pode fazer uma também que não tem problema, tá? Vamos fazer aqui, ó, correntinha. Vamos pular um ponto. Vamos fazer aqui no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, nós vamos colocar dois pontos altos juntos, tá? Dois pontos altos juntos. Fazer uma correntinha. No próximo, a gente pula um ponto. No próximo, vamos fazer aqui um ponto alto. No próximo ponto, dois pontos altos juntos, tá? Uma corrente, pula um ponto. No próximo, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos juntos. Uma corrente, pula um ponto. No próximo, a gente faz aqui um ponto. E no próximo, um ponto alto. E mais um ponto alto aqui no mesmo lugar. Faço uma correntinha. Venho aqui, ó, dentro do próximo espaço. E faço aqui três pontos altos. Ó, então aqui, a gente precisou fazer esse aumento aqui, tá? Ó, nessas outras carreirinhas aqui, ó, a gente tinha um, dois, três. Um e três grupinhos em cima de cada hélice dessa. E nessa última aqui, a gente precisa fazer quatro, pra depois o bico bater certinho, tá? Então, eu tenho aqui, ó, um, dois, três, quatro, tá? Então, eu tenho quatro aqui, ó, grupinhos, pra poder ficar certinho depois o nosso biquinho, tá? E aí, agora, eu dou sequência. Fazendo aqui, ó, duas correntes e três pontos altos dentro de cada espacinho. Até chegar aqui, ó, no finalzinho, tá? E aí, chegando aqui no final, eu volto pra poder mostrar pra vocês. Prontinho, cheguei aqui no final, eu vou fazer o que agora? Agora, vai ser a nossa carreirinha de correntinhas, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, eu vou vir aqui dentro do espaço, vou fazer aqui um ponto baixo, tá? Ou você pode também tá fazendo em cima do mesmo ponto aqui, ó, que você finalizou. Um ponto baixo. Vou fazer aqui, ó, mais um ponto baixo dentro do espacinho, então, eu tenho dois pontinhos baixos. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, tá? Se a sua correntinha for bem apertadinha, você pode tá fazendo mais, tá? Eu faço quatro, porque dá aqui a tensão do meu ponto. Aí, eu vou fazer aqui, ó, dentro do espacinho, eu vou vir e vou colocar um ponto baixo. Então, eu vou colocar uma, duas, três, quatro. Venho no espaço e prendo com ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Venho no espaço e prendo aqui com ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Venho no espaço e prendo com ponto baixo. Então, essa carreirinha vai ser toda assim, ó, tá? Todinha com argolinhas, tá? De quatro, aqui no meu caso, eu tô fazendo quatro correntinhas, tá? Então, quando chegar lá no final, eu vou fazer aqui dois pontinhos baixos. E aí, retorno com vocês pra poder a gente dar continuidade aqui, tá? Cheguei aqui, ó, no final, fazendo as correntinhas, tá? Agora, o que é que eu vou fazer? Ó, fiz aqui o meu ponto baixo. Vou vir aqui, ó, na segunda correntinha de baixo pra cima, ó. E vou fazer aqui mais um ponto baixo. Aí, aqui agora, eu posso dar a volta por aqui. Posso voltar aqui. Só que se eu voltar por aqui, os meus pontos vão ficar do avesso, tá? E como aqui é quase tudo fechado, então, eu não quero voltar do avesso. Então, eu vou dar continuidade aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui pontos baixos, ó. Vou fazer uma, duas. Vou fazer dois pontos baixos pra cada ponto aqui, ó, dessa lateral, tá? Ó, dessa lateralzinha aqui, eu vou fazer dois pontos baixos. Faço dois aqui também nessa partezinha branca. Ó. Um, dois. Aqui, eu faço dois. Ó, dois pontinhos baixos. E a gente vai cobrindo aqui, ó, essa lateralzinha com pontos baixos. Até chegar aqui no finalzinho. Cheguei aqui, faço dois. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó, pelo lado de dentro. Ó. Aqui, pelo lado de dentro da nossa peça, tá? Aqui, eu vou fazer um ponto baixo pra cada pontinho, né? Deixa eu pegar aqui, que esse aqui tá bem escondidinho. Ó. Pronto. Peguei um ponto baixo. Faço um ponto baixo aqui. E um ponto baixo aqui. Então, eu fiz um pra cada ponto, tá? Três pontos baixos. Aqui, eu vou fazer, ó, dentro desse espacinho, eu tenho duas correntinhas. Nesse primeiro, eu vou fazer dois pontos baixos. Faço um ponto baixo em cima de cada ponto alto aqui, que são três. E nessa próxima aqui, eu vou fazer apenas um, tá? Que é pra ele não ficar embabadando. Agora, se o seu, você vê que vai repuxar, você faz dois, tá? O meu, eu faço porque, é, dá pra fazer. Mas, você pode fazer dois, que também não tem problema nenhum. Não vai alterar a sua peça, tá? Se o seu ponto for bem apertadinho. Então, o que agora eu vou fazendo, ó. Um ponto baixo pra cada ponto. E nessas correntinhas, uma correntinha eu faço duas, dois pontos. E no outro espacinho de correntinha, eu faço um ponto baixo só. Tá? Mas, se você tiver o seu ponto mais apertadinho, você pode seguir fazendo dois pontos baixos aqui nos espacinhos também, tá? Ó. Até chegar aqui no cantinho, que eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Ó. Aqui. Ó. Eu tenho aqui, ó, meus três pontos altos. E esse último aqui é o espacinho, ó. Tá? Aquele espacinho do cantinho, tá? Então, o que é que nós vamos fazer? Aqui em cima de cada ponto, vamos colocar um ponto abaixo. E aqui no último pontinho, ó. No ponto alto, o que é que eu faço, tá? Eu faço assim, ó. Eu puxo e não fecho o ponto baixo, tá? Eu já laço aqui, ó. E venho aqui, ó. Dentro do lequinho, aqui nós temos um leque, ó. Tá? Vou vir aqui, ó. Dentro do lequinho e vou fazer um ponto alto e fechar aqui junto com esse ponto baixo. Ó. Fechei. Faço aqui dentro desse leque. Um ponto alto. Agora eu faço, ó. Um ponto alto. Só que eu não fecho ele todo. Faço duas, puxo duas laçadinhas. Venho aqui, ó. Temos um, dois, três pontos altos aqui. Eu venho aqui no último e faço aqui um ponto baixo e já fecho tudo junto. Tá? Então, eu faço assim que daí ele vai ficar arredondadozinho aqui esse cantinho. Não vai ficar uma quina viva. Tá? Aí, aqui, nessa parte aqui de dentro, ó. Deixa eu tirar aqui minha tesourinha, senão vai cair. Ó. Nessa parte aqui de dentro, eu vou seguir fazendo pontos baixos até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Ó. Vou fazer até lá pra vocês verem novamente. Pra vocês verem novamente da forma que eu faço ali aquele cantinho. Tá? Então, bora lá. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu tô só seguindo com ponto baixo, tá? Um ponto baixo pra cada ponto. Até chegar aqui no cantinho. Eu não aperto muitos pontos, tá? Deixa eu ver aqui. Acho que eu tô chegando aqui no final. Pronto. Ó. Eu tenho um espacinho, né? Vou fazer aqui o dentro do espacinho. E esse aqui é o do cantinho, ó. Tá vendo aqui que é o do leque, ó. Tá? Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo em cima desse primeiro ponto. Mas sem fechar, tá? Não fecho. Vou laçar. Vou vir aqui, ó. Dentro do cantinho. E vou fazer um ponto alto. E aí sim, eu fecho ele aqui, ó. Junto com um ponto baixo, ó. Pronto. Fechei. Venho aqui no cantinho mesmo e faço um ponto alto. Agora, venho no canto aqui, ó. Faço um ponto alto. Mas não fecho tudo, tá? Tiro só as duas primeiras laçadas. Vou vir aqui, ó. Vou pular essas duas correntinhas. Vou vir aqui no primeiro pontinho. E vou fazer um ponto alto fechado tudo junto. Agora aqui eu vou dar sequência fazendo um ponto alto pra cada ponto. E aqui nessa lateral aqui, do mesmo jeito que eu fiz lá, eu vou fazer aqui. Eu fiz fazendo um dessas correntinhas aqui com dois pontos baixos. E um com apenas um ponto baixo. E aí você pode fazer aí da mesma forma que você fez do outro lado, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui, ó. Vou fazer ponto baixo aqui. E fazer ponto baixo aqui nessa lateral também, ó. Fazendo dois pontos baixos pra cada um desses pontos altos que estão aqui deitados, tá? Até chegar aqui em cima. Cheguei aqui no final, ó. Eu tenho meus dois pontinhos baixos. O que que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo nesse ponto baixo. Tá? E vou fazer aqui novamente um ponto baixo. Tá? Vou fazer aqui uma correntinha, né? Pra poder fazer aqui mais um ponto baixo aqui no mesmo lugar. Ficou um pouquinho apertadinho, mas dá pra fazer, ó. Um ponto baixo. Tá? Vou aqui no próximo ponto baixo e faço aqui um ponto baixo. Agora eu vou vir aqui, ó. Dentro dessas correntinhas aqui. Aqui eu vou fazer dois pontos baixos. Um. Dois. Tá? Aí eu vou laçar. Vou vir aqui, ó. No próximo espaço. Tá? Nesse próximo espaço aqui. O que que eu vou fazer? Vou fazer oito pontos altos. Oito não. Nove pontos altos, tá? Uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove. Tenho nove pontos altos aqui, ó, tá? Vou vir aqui na próxima argolinha e vou fazer um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho na próxima argolinha de corrente e fecho aqui com ponto baixo. Venho na próxima argolinha e faço aqui os meus nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove. Venho aqui na próxima argolinha e fecho com ponto baixo, tá? Então, vou dar sequência todinha assim agora, ó. Uma argolinha vai ter nove pontos altos. Você vai fechar aqui na próxima argolinha, ó, com ponto baixo. Fazer quatro correntinhas. Na próxima, fecha com ponto baixo. E aí, na próxima, faz nove pontos altos. Então, vai ficar assim intercalado, ó. Bloquinho de nove pontos altos. Um coisinha de correntinha entre meio um e outro, tá? Então, vou fazer isso até chegar no final. Cheguei aqui no final, ó, tá? Intercalando, olha só, um bloquinho com uma argolinha. Cheguei aqui no final, eu fiz aqui um ponto baixo dentro daqui da última argolinha. E vou fazer aqui mais um ponto baixo aqui dentro da argolinha, tá? Vamos ficar aqui com dois pontos baixos. Um ponto baixo aqui em cima do ponto baixo. E mais um, né? Que nós temos dois pontos baixos aqui nessa lateral. Aí, pra não ficar do avesso, porque se a gente voltar aqui trabalhando, ele vai ficar do avesso, tá? Então, o que que eu faço? Eu vou dar sequência aqui, ó, até chegar do outro lado, ó, vindo aqui, vindo aqui, ó, passando por dentro. Até chegar aqui do outro lado somente com pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer todos aqui seguindo ponto baixo. Onde tem ponto baixo, a gente vai colocar ponto baixo. Até chegar aqui, e aí eu volto com vocês pra gente dar sequência aí na nossa última carreira. Cheguei aqui no final, ó, fazendo meus pontos baixos. Fiz toda aqui a voltinha, né? Agora aqui, ó, vou fazer aqui um ponto baixo e mais um ponto baixo. Então, aqui eu tenho dois, tá? Então, aqui eu vou ficar com dois pontos baixos sobrando, ó. Tenho dois aqui. Laço, venho aqui no primeiro ponto alto e vou fazer aqui um ponto alto. Tá? Laço, venho aqui no próximo, faço aqui um ponto alto. Agora, nesse daqui, eu vou fazer duas correntinhas e abraço ele e faço um picô. Venho aqui no próximo ponto alto, faço um ponto alto, duas correntinhas e um picô. Próximo ponto alto, faço um ponto alto, duas correntinhas e faço aqui um picô. Faço no próximo ponto, um ponto alto, duas correntes e um picô. No próximo, então, pra cada ponto aqui, eu faço um ponto alto e faço um picô. Só não faço picô no primeiro ponto, tá? No primeiro ponto e no último ponto, eu também não faço picô. Nos restantes, cada ponto alto, a gente vai fazer um ponto alto e um picô com duas correntinhas, tá? Ó, nesse último aqui, ó, cheguei aqui no último, ó, eu não faço picô nele também não, tá? Faço somente o ponto alto, ó, e aí ele vai ficar assim. Nesse primeiro eu não faço e nem no último. Agora aqui, ó, vou fechar aqui, ó, nessa argolinha com ponto baixo. Volto aqui, ó, agora no próximo, né, ó, no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto, mas não vou fazer picô. E os demais, cada um eu faço picô. Faço um ponto alto, duas correntinhas e faço um picô. Faço um ponto alto, duas correntinhas e faço um picô. Então, cada ponto vai ser assim, tá? Então, nós vamos fazer isso por toda a nossa carreira, tá? Então, toda a nossa carreira vai ser feita assim, colocando aqui os picôzinhos. No primeiro ponto, eu não faço picô, no último aqui também não, tá? E poso um mosquito bem no meu dedo. É, então, vou fazendo desta forma, tá bom? Até chegar no final e aí eu volto com vocês pra gente finalizar aqui a nossa peça. Prontinho, meus amores. Chegamos aqui no final, olha só. Fiz os dois pontinhos baixos. Agora, eu vou vir aqui no próximo pontinho. Que é um bem, ui, que é um bem apertadinho. E vou fazer aqui... Vou passar já direto, porque senão tá bem apertado pra fazer um ponto baixíssimo, né? Então, vou cortar aqui o meu fio. E vou passar pra trás aqui, ó. Se eu conseguir, acho que eu consegui passar a agulha aqui. Né? E passar esse fio aqui pra trás. Pronto. Olha só. Então, vai ficar assim, né? Aqui atrás eu abro esse meu fiozinho. Em duas partes. Passa aqui por dentro de algum desses... Dessas perninhas aqui, dentro de uma perninha aqui de trás, né? E dou dois nozinhos aqui, bem seguro. E... Depois, posso tá passando por entre os outros fios, tá? Que daí já fica, ó, arrematadinho, tá? Então, nós terminamos aqui, ó, nossa peça. Olha só como é que ela vai ficar. Mostrar aqui pra vocês bem certinho. Tá? Então, eu vou tirar aqui do tripé. Pra poder mostrar bem certinho a peça pra vocês. Prontinho, prontinho. Olha só como é que ficou a nossa peça, né? Bem bonita. Olha só como é que ela ficou. Ela ficou aqui, ó, com um peso total, tá? De duzentos e noventa e nove gramas. Ficou pesando essa nossa peça. Ficou com a medida daqui, ó, da entradazinha, né? Do finalzinho aqui. Até aqui a nossa pontinha, ela ficou com sessenta e dois centímetros, tá? Por quarenta e nove centímetros de largura, tá bom? Então, ficou, sim, uma peça bem bonita. Olha só como é que ficou aqui o acabamento, ó, tá? Da partezinha aqui, ó, onde encaixa, né? O pé do vaso, ó, com duas carreirinhas de ponto baixo. Ela fica bem firminha, ó. Como vocês podem ver, fica bem firminho. E fica aí uma peça bem estruturada, tá? E aqui, onde eu falo pra vocês pro bico dar certinho, ó. Ele fica bem encaixadinho aqui. Tanto de um lado, como do outro. Olha só. Fica a mesma distância, mesma distribuição. Tá bom? Então, esse foi aí o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula, tá bom? Então, eu espero aí que vocês tenham gostado. Beijos, beijos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.